Nothing more for you Eu continuo aqui no Intercity Hotel No dia do grande show de Bete Carvalho Nossa Rainha do Samba Realização aqui em Cuiabá Nosso Kaique Loureiro Juntamente com o pessoal do Buffet Leila Manuf Eu fui comentar Primeiro prazer ter você em Cuiabá Minha querida Bete Carvalho Prazer é meu É uma cidade que eu vim Durante muitos anos Eu vim quase todo mês aqui Pra Cuiabá Nos anos 80, 70, 80 E há muito tempo que eu não venho Estava com saudade Você vinha no celular Depois a gente vai falar sobre isso aí Eu queria saber de você Eu fui falar na outra vez Que a gente fez a matéria Lá no buffet Lá no Mahalo Com o Kaique Eu falei A Rainha do Samba Bete Carvalho Aí uma pessoa do Rio de Janeiro Que estava lá Que é uma jornalista Valéria Não, mas também tem a Dona Ivone Lara Né A Bete Carvalho É a madrinha Eu falei Não, ela é a madrinha É a rainha também Você tem alguma referência A respeito disso Quando fala Rainha do Samba Tem que dar o respeito também Pra Dona Ivone Como é que você vê isso aí? Com certeza Dona Ivone Inclusive esse ano Eu gravei um CD Que vai sair agora Dia 15 de novembro Nosso Samba Tá Na Rua É o nome do CD Com inéditas Em que eu dedico A Dona Ivone Lara Agora é pra você Quais são as lembranças que você tem do Sayonara Que foi a casa que você tocou há muito tempo atrás Foi uma casa que marcou a época Inclusive tem músicos daquela época Que estão todos aí ainda curtindo o seu trabalho De repente eles estão no show também participando Quais são as lembranças que você tem Do nosso querido e saudoso antigo Sayonara Bete Carvalho? Ah, eu adorava Eu vinha muito aqui Como eu disse Eu tô esquecida do nome dele Isso é Nazir Nazir Bucay É, então é isso mesmo Ele me trazia sempre pra cá Teve até uma vez Que era um show meu E da Clara Nunes do outro lado Na casa rival Então eu ouvi o show da Clara E a Clara ouviu o meu show Uma loucura Mas fui recebida com banda de música Foi uma loucura Eu me lembro muito bem dessa história Cuiabá tá sempre no meu coração E dessas pessoas que você lançou no mercado Zeca Pagodinho e outros Como é que é hoje o seu relacionamento com eles? Quando o Bete tá com um problema de saúde E a Bete tá fazendo um show Eles vão te acompanhando no show Eles procuram te ligar Como que é o seu relacionamento com esse sambista Que você lançou há muito tempo atrás lá, Bete? O melhor relacionamento possível Somos muito amigos Agora mesmo participei do quintal do Zeca Pagodinho Cantando Faço muito show com o Arlindo Cruz também O Arlindo sempre me convida Pra fazer participação especial no show dele E a nossa amizade é eterna Não tem quem rompa essa amizade Que é muito forte Essa minha relação com os compositores Principalmente com esses É muito forte E a sua relação com a Mangueira? Também é forte Eu fui recebida com o Tapete de Vermelho Porque o Ivo Meirelles Quando entrou pra presidência O primeiro ato que ele teve Foi de pedir desculpas Pra aquele incidente absurdo Que fizeram comigo Naquele desfile E ele então foi A minha casa Pedir desculpas Em nome da nação maguerense E agora eu sou Eu fiz o O enredo Eu fui a Como é que chama? Agora tá me faltando a palavra Eu fiz a sinopse Do enredo desse ano E do ano passado Do ano passado foi o enredo Nelson Cavaquinho E esse ano o enredo vai ser Vou festejar Sou cacique Sou mangueira Eu sou mangueirense Minha mãe também Minha mãe é mangueirense Minha mãe inteira é Mangueirense e flamenguista Flamenguista nem tanto Né Bete? Bom eu sou batafoguense Vocês sabem Eu também sou batafogo Mas aqui o negócio é flamengo É flamengo e Corinthians São as maiores torcidas do Brasil Bete Eu queria que você deixasse Uma mensagem Porque fazer sucesso É muito difícil Manter o sucesso É muito mais difícil ainda E você realmente rompeu Todas essas bandeiras aí Quer dizer Desde 1968 Pra até agora Você tá fazendo sucesso Tá na mídia Em todos os programas De televisão e rede nacional E aonde você vai Com certeza Essa lotação esgotada Como é hoje A pessoa tem história E tem como falar Pra as pessoas E hoje As pessoas querem Um sucesso imediato Querem começar a cantar hoje E jogam Fazem um jabá na rádio E já acham Que a coisa vai acontecer Mas é aquele sucesso Também imediato Daqui a pouco acaba Ninguém melhor do que você Pra deixar a mensagem Não só pros sambas Sambistas de Cuiabá Aqui também É uma cidade É uma região Muito sertaneja Temos muitos sertanejos Por aqui Todo mundo quer fazer Música sertaneja Mas você rompe A barreira do samba Você é do sertanejo Você é do samba Você é do axé Você é tudo E como você é uma referência Eu gostaria que você deixasse A mensagem Pra esses artistas Que estão começando agora Pra esses músicos Que pensam um dia Fazer sucesso Quem sabe Quem sabe Moçada Um dia chegar Onde está a nossa rainha A nossa eterna Deusa do samba Muito obrigado São 46 anos de carreira É muita coisa Bom, o que eu posso dizer É o seguinte Faça uma coisa com verdade Vocês tem que ser verdadeiros No que vocês fazem Eu amo o samba Eu seguro a bandeira do samba Eu acredito nisso É um movimento cultural Do nosso país E eu tenho orgulho imenso De ser sambista Orgulho imenso De ser pagodeira Eu acho que é por aí A gente tem que ter orgulho Do que a gente faz E não se preocupar Com ser um sucesso imediato Porque a coisa não é bem assim A coisa é aos poucos A gente vai galgando Os degraus Sabe E vai mantendo E sempre tendo contato Com a imprensa Eu sempre tive assessor de imprensa Na minha vida Nunca deixei de ter Desde o começo E escolhi um bom repertório Repertório é fundamental Bom, agora eu gostaria Que você deixasse uma mensagem Para o pessoal de Cuiabá Que curte o seu trabalho E para o nosso amigo O grande Kaique Loureiro Empresário arrojado Foi lá, resgatou Falou, vou trazer a Bete Carvalho E ela vai ser o sucesso que é Preciso que você deixasse uma mensagem Para o Kaique Que está te trazendo Para Cuiabá Depois de todo esse tempo Do Sayonara, né E ele está te trazendo agora E para a população de Cuiabá Como um todo Eu agradeço ao Kaique Dou parabéns a ele Que ele é um jovem Empreendedor Arrojado mesmo E eu acho Já trabalhou com televisão Já teve aqui onde eu estou Sabia Já foi repórter Então É a juventude, né A qual eu fico muito feliz também Porque estão Me curtindo Os jovens estão Curtindo o meu trabalho Eu acho isso Eu acho isso Maravilhoso Porque eu não faço Menor Barra A coisa é espontânea Então parabéns Kaique E que você continue Fazendo esse projeto Com outros artistas Que tem muitos aí Para vir Martinho da Vila É um deles Episódio de Cuiabá Não, porque o Martinho Ele tem um samba Lindíssimo Que é Chama-se Pois é Se não me engano Não sei o nome direito Mas que ele fala Da mulher que ele ama Então ele fala Você é o som africano Você é o calor cuiabano Vai e vem do mar sergipano Você é a brisa Você é vento batendo Lá na praia do calhau São Luís do Maranhão Você é pimenta Que abre cachaça Manteiga de garrafa Carne seca e pão Pois é Ah é, manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Que bacana E ela já deu uma canja aí pra gente A grande realidade é essa Hoje em dia tem artista Que não dá pra dar canja Porque a música é tudo feita no computador E capaz de fazer sucesso Aqui você viu que tem um roló Sem violão Sem nenhum instrumento Deu uma canja pra fechar Com chave de ouro essa matéria Eu queria te agradecer de coração Desejar pra você saúde Que Deus te ilumine cada vez mais E que você continue essa pessoa maravilhosa Que você é Atendendo a imprensa E essa simpatia que Deus te deu Que você continue do mesmo jeito que você tá Não precisa mudar em nada, viu querido? Tá, muito obrigado Obrigado, um beijo Nesse povo de Cuiabá Que eu amo de paixão Agora tem que ter a capelinha Pra fechar com chave de ouro Com a música que você quiser Coisinha do Pai Qualquer um pessoal ficar com água na boca Ô coisinha tão bonitinha do Pai 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 Você vale ouro é nosso tesouro A grande Ivete Carvalho Pra você E eu continuo aqui no Botiquim do Samba No buffet Leila Maluf No dia do grande evento da Rainha do Samba A nossa querida do Brasil A grande Ivete Carvalho Tô lá do meu amigo Kaique Loureiro Que é o responsável agora O Samba em Cuiabá tem nome e sobrenome Kaique Loureiro É, uai Porque foi você que começou a investir Nesse estilo musical Enquanto muitos só investem em sertanejo MPB rock Você foi nessa vez do Samba E deu certo Parabéns pelo sucesso da festa Tá maravilhosa, Kaique É, como você falou Deu certo Ó, lotado O Samba tem o público Em qualquer lugar do Brasil O Samba é o ritmo mais popular do Brasil E a Rainha tá aqui com a gente Kaique, tem algum outro evento aí Que você já tá planejando Pro ano que vem Esse ano fechou o pacote, né? Tem o Réveillon Réveillon Cuiabá vai entrar Na programação Dos melhores Réveillons do Brasil Onde vai ser o Réveillon E a atração já tá certa? Não posso falar ainda Mas eu garanto Que vai ser um dos melhores do Brasil Olha que já é uma oportunidade Pra você falar Réveillon tá batendo na porta A gente vai colocar essa matéria É uma boa, hein? Mas o povo vai Não posso falar ainda Se fosse segunda-feira Nem local, nem atração, nem nada Só fala Que vai ser um dos melhores Réveillon do Brasil Um dos melhores Réveillons do Brasil Aqui em Cuiabá Kaique, mais uma vez Parabéns pelo sucesso da festa Quero que você deixe a mensagem Para as pessoas que te ajudaram Seus parceiros aí Primeiro eu quero agradecer A minha equipe Que sozinho ninguém faz nada A minha pequena grande equipe Pessoas sérias, honestas Que eu confio De olhos fechados E que trabalham pra caramba E meus parceiros Rádio Cidade Ótica Diniz Programa Variedade Brahma Água Puríssima Estou no dia A Resumo do dia A Emiliana, minha amiga E parceira de evento Que é da Santa Dose Fly Horse E a voz Que é o Estou no Chinaya É isso aí Meu amigo Kaique Loureiro O homem que é o dono Do nome do samba em Cuiabá A partir de agora Pra você João Oliveira Volta já pra vocês Nothin' more For you E aí Que é o Estou no Chinas do